salve salve galera do YouTube sou o Lucão aqui na área novamente pessoal é hoje eu vou esse vídeo de hoje galera eu vou tá divulgando é uns canais parceiros aqui galera para vocês poderem também se inscrever conhecer dar aquele apoio aí galera porque aqui no canal a gente sempre procura fazer umas parcerias bem bacana pessoal então vamos lá aí galera inscreva-se aí no canal do Matheus Andrade grande Matheus Andrade ele que é vou no no FSx há muito tempo mas em outros simuladores também galera ele sempre tá fazendo Live aí galera ó quem puder se inscreva no canal dele ali ó que tá quase chegando nos três mil aí galera ó vamos dar um apoio para ele bom vamos ajudar aí não dá aquela força aquela moral sempre em todo o voo e tá transmitindo aí galera vamos aí no canal do Antônio ele que começou recentemente ele simula um X-Plane 11 galera olha só ele recentemente começou a transmitir galera então vamos aproveitar tá começando aí galera vamos dar um apoio para ele vamos dar uma moral deixa o seu like aí e se inscreva certo galera ó outro canal também é o Júnior Oliveira Júnior Oliveira simula no FSx galera ó e sempre todos os dias faz os golzinhos dele sempre transmite no canal dele aí galera ó vamos ajudar ajudar ele aqui ele tá começando com o canal dele recentemente ó tá com 33 vamos inscrever ele aí para poder chegar ao 100 beleza pessoal vamos outra aqui galera o canal Flight Brasil TV 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 sempre às vezes ele costuma fazer umas lives colocar os vídeos aí galera aí ele fez umas lives recentemente umas duas semanas e e tal mas é um cara que super gente boa boa com a gente aí galera então simbora lá galera vamos dar um apoio aí o canal jogando com Beto isso aí galera jogando com Beto na verdade ele faz live de vários jogos galera mas entre eles também tá do FSx tá galera simulação vamos ver se eu acho alguma coisa aqui galera aqui ó galera que galera sempre faz live aqui ó do FSx Steam Edition então vai dando aquele apoio aí galera o canal do tudo sim galera olha só esse é um é o canal dos canais galera faz gol não só com aeronave mais moderna mas também faz com aeronave mais antiga aí galera ó dá o apoio para ele sempre faz recentemente ele chegou ao sem inscrito ele fez uma live especial aqui o boy 707 lá de Manaus para São Paulo galera o canal show de bola show de bola galera não esqueça de inscrever no canal dele galera temos um outro canal aqui galera do Pilot Friends lá de Portugal galera é um cara que eu já conheço há muito tempo desde quando eu comecei a transmitir então vai dando aquele apoio aquela moral vai escrevendo aí galera curta os vídeos dele e tal galera mesmo que ele ele consegue fazer alguma coisa galera mas vamos dar o apoio para ele viu o canal do Easy canal do Easy que você possa possa muitos vídeos bacanas tem tutorial tem vídeo de pouso competição de pouso tem vídeo de voo vídeo de decolagem galera olha só olha só olha só galera ele tem muitos vídeos bacana galera mostrando os voos dele olha só faz umas urrozinha daí também galera então aproveita aí inscreve dá aquela moral para ele ele tá com 242 vamos ajudar galera vamos ajudar todo mundo ajuda todo mundo hein o canal do Cris o canal do Cris o que galera acho que ele é o único cara que eu vejo que guarda real somente com o MD11 galera mas se inscreva aí no canal dele ele sempre põe uns vídeos bacanas e reforça muito sobre essa aeronave aqui galera só para você ver aqui ó tem muitos tem muitos vídeos aqui do do MT11 ele já fez com outras aeronaves também como o CS-Lin ele já fez voos com outros aeronaves também galera mas o destaque dele é com o MT11 do FSX tá pessoal e por último aí galera vamos inscrever aqui no canal do Xtreme Gamer aí que começou recentemente a apresentar os voos dele aí galera vamos escrever aqui ó Xtreme Gamer vamos ajudar aí galera que você chega pelo menos a uns 600 aí vamos fazer tudo aí galera então é isso E aí 0 0 0 0 0 0 0 0 0